Como é esquisita essa coisa de amor É só bobear um instante e então Aparece um estranho sem dar explicação Sequestra teu coração, te tira a razão O mais esquisito é que eu não me importo Pelo contrário, eu quero ser sequestrado Abre mão da minha liberdade Por algo maior que é minha felicidade Só peço que cuide do meu coração Pois quando chegar o resgate Eu vou te sequestrar pra que seja também Um arrependo amor Vou te sequestrar como você fez Vou te libertar quando você me amar Sem pedir resgate O plano perfeito Vem pra eternidade Sequestrarei o que tem no peito Só peço que cuide do meu coração Pois quando chegar o resgate Eu vou te sequestrar pra que seja também Um arrependo amor Vou te sequestrar como você fez Vou te libertar quando você me amar Sem pedir resgate O plano perfeito Vem pra eternidade Sequestrarei o que tem no peito Sequestrarei o que tem no peito Sequestrarei o que tem no peito O plano perfeito Obrigado.